Vamos ver aí o Twisted Metal 2, né, que tá disponível na Plus. Vira e mexe alguém me pede pra jogar esse negócio. Eu confesso que quando saiu esse jogo no Playstation, eu vi o PC e pensei, nossa, deve ser massa esse jogo e tal, mas daí eu olhei ele, nem me lembro onde que eu olhei, acho que foi na casa de alguém. Eu olhei assim, ó. Não curti. Acabei não curtindo. Eu nunca parei pra jogar Twisted Metal direito, véi. Aí agora, principalmente, tá num hype que vai sair, eu não sei se é filme, se é série, e tão fazendo o maior hype em cima do palhaço, né, que é um dos personagens aí do jogo, um palhação moda faca, tipo o... o... o Daytonator, não, é, Violator, lá do Spawn, né, que também botaram um palhacinho moda faca lá, nesse esquema. Então, tá voltando o hype aí do Twisted Metal, vamos conhecer aí o jogo, vamos dar uma olhada. Grasshopper, Thumper, Spectre, Roadkill, Twisted, eu acho que esse que é o nome do carro, né? Então, o maluco aí que fica... Oh, cara do cara, véi, ele não vem... Ah, cara do cara, botaram um papelão ali, tá ligado aqueles bonequinhos de papelão que a gente recorta as roupinhas e fica pendurando? Igualzinho, véi. O cara fica girando ali no meio das rodas, que maneiro. Tá bom. Aí, ó, o maluco de óculos com uma escavadeira, Shadow é o cara da cartola aí, imitando Slash do Guns N' Roses, Hammerhead, com um carro, aqueles monster, né? Nossa, os malucos aí, muito moleque dos anos 90, véi. Olá, enfermeira, pilotando em carro da polícia. Tem um que cobriu toda a cara ali de verde, Mr. Green. Nossa, tem carro pra caramba aqui, só não tem o palhaço, palhaço. Cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Palhaço não tem. Eu vou jogar com o Axel aqui, eu vou jogar com a cara do papelão. Gostei dele. Vamos lá, Los Angeles. O que eu tenho que fazer aqui? Esse aqui é um jogo... Eu não sei se é jogo de corrida, é jogo pra gente explodir os outros. Primeiro botão que eu apertei aqui, deu tiro. Vamos lá, eu piloto aqui só com o analógico, véi. Que ousadia. Não tem botão de acelerar, não? É só no analógico mesmo. Vamos lá. Sonzeira. Vai lá! Sinto a ira do meu papelão. O que que é? Só pra destruir os outros, meu? Esse jogo aqui, ele foi vendido, né? Na época, como esses jogos super violentos, né? Que, nossa, violento é um jogo de adulto, né? Que ia na... Na vibe lá do Mortal Kombat. Teve o Total Carnage. Não é Total Carnage. Qual é o nome daquele? Acho que é só Carnage. Um jogo de corrida também, que a gente ganhava ponto pra atropelar os outros. Moloco. Ele é meio nessa pegada aí de fazer um jogo mais violentão, né? Apesar que eu não sei se ele é tão violento assim, mas... Tipo, vendiam ele como se fosse. Deixa eu sair daqui que eu tava tomando um tiro. Que mais botão que eu tenho pra apertar aqui? É que dá o turbo. Nossa, ele fez um campo de força. Isso aqui é pra destruir? Tem um lance de eletricidade. Eu acho que é pra destruir isso aqui. É destruir sim. Pra que eu não sei, mas destrói. Tá, eu destruo, aí eu posso pegar as munição aqui. O que que é? Homem? Míssil. Até ganhei um troféu aqui. A versão que tem na PSN, tem troféu no jogo. Oh, não. Me congelaram. Putz, me explodiram. Onde que tá os mísseis? Tá, eu soltei meu Cup de Força. O que eu gostava de jogo desse tipo era o Destruction Derby. Eu adorava isso daí. E esse eu tenho que trazer pra falsa nostalgia, porque eu lembro que a última vez que eu joguei ele é uma porcaria. Mas eu jogava ele no Playstation, eu amava ele, mano. Eles explodiram meu tanque aí. Escavadeira ali me explodiu. Tá bom, perdi uma vida. Eu gosto de jogar assim. Eles jogam a gente no meio do fervo lá. Eu nem explico o que você tem que fazer, o que você tem que matar. Só vai, meu filho. O jogo é teu, você faz o que você quiser. Você que é bom. Olha lá, Escavadeira vindo doida atrás de mim. Eu peguei um monte de misto. Como é que eu atiro isso? Sai daí, ô. Putz. Atropelado por Escavadeira, velho. Eu tô solto aqui. Eu acho que é por isso que o cara deu papelão. Ele ficou fio de tanto que esmagaram ele, atropelaram ele. Isso aqui não é bem uma corrida, né? Pra sair destruindo as coisas mesmo. Napalm. Tá, eu tenho turbo. Aqui é turbo. Aqui é só tiro. Eu não consigo fazer mais nada. Me congelou aqui de novo. Os caras tão dando os poderes deles, né? O poder eu achei onde que faz. Agora usa esses mísseis, onde que eu jogo? Ah, tá, tá, tá. Eu seleciono aqui o bagulho. Vamos ver se é assim. Tá, napalm. Acho que eu achei. Acho que eu achei. Deixa eu encontrar uma vítima aqui. Vem cá, desgraçamento. Os caras tão correndo aqui mesmo? Mas eu achei que era pra matar todo mundo. O maluco tá lá na de moto, fazendo a pista bonitinho. E só tá ele vivo, pelo visto. Olha lá. Uh, pulou. Eu tinha um míssel que era teleguiado, né? É isso aí, ó. Então eu tenho que selecionar ali embaixo que eu... É. Um carro de Fórmula 1 aqui, do nada, né? Um carro de Fórmula 1. Muito seguro. Esse tipo de jogo. Eu seleciono aqui a arma, daí eu atiro com o... O... É de 2. Entendi, entendi. Uou, explodiu um aí. Agora me responda uma coisa aí. Vocês que conheceram o jogo original. As músicas originais dele eram essa mesmo? Ou eles substituíram nesse relançamento aqui pra PSN? Eu sei que alguns jogos aconteceram isso. É, falaram que são as mesmas músicas. É uma motoqueira de papelão ali, velho. Ele me congelou de novo. Isso aqui é especial. O que é que é fazer especial? Especial eu me explodo. Mas, mandaram um palhacito ali pra mim voando. O Twisted Metal, ele recebeu o jogo pro PlayStation 3, se eu bem me lembro, né? E... Eu... Eu posso estar muito enganado nisso, tá? Mas eu me lembro vagamente dessa história. Que tinham lançado um Twisted Metal novo. Daí, deixa eu falar, é... Gerou um pouco de hype por causa da franquia de antes. Mas saiu o jogo, o pessoal cagou. Assim, daí o Twisted Metal deu uma morrida, uma esfriada. E de repente vieram aí pra fazer live action dele. Vamos ver, né? A Sony também tá lançando agora. Esse eu quero ver. O do Gran Turismo. Só que Gran Turismo não dá pra dizer exatamente que é um live action. Uma adaptação do jogo. Porque, ó... Primeiro que o Gran Turismo tem história, não tem personagem, tem carro. Que, tipo, nem é da Sony, né? Eles licenciam. Então, o filme, na verdade, vai ser sobre um... Pelo que eu vi nos trailers, né? Vai ser sobre um carinha que era jogador de Gran Turismo. E ganhou uma competição lá pra pilotar numa corrida de verdade. Vai ser sobre isso o filme. Que, por sinal, é um lance que a Sony chegou a fazer de verdade. Teve um reality show do Gran Turismo. Que tinha os vídeos na PSN. Na época do PlayStation 3. Que você podia... Eu baixava toda semana pra assistir. Era bem legal. Não tinha legenda, pelo que me lembro. Mas era bem bacana. Que era justamente isso. Eles fizeram uma competição no Gran Turismo 5. E os vencedores foram aprender a pilotar... Ô, louco, velho. Me... O que aconteceu? O que? O que é isso? Eu caí num tornado? O que foi isso? Eu simplesmente saí girando. Não, louco. Quem me ouve na cara? E dane-se. Assim. É bem isso mesmo. Deixa eu ver se consigo jogar mais uma aqui. O que é isso aqui? Moscou. Vamos aqui pra Paris. Deixa eu destruir mais um carro. Aquilo lá é o especial do Fórmula 1. Que pilantra esse carro, velho. Você tá é louco. Tá, não gostei do... Do homem papelão, não. Vou com outro carro aqui. Vou colocar a enfermeira. Beleza. Selecionar o inimigo. Vou botar o papelão. Só de raiva. Vou colocar os fraquinhos. Vou colocar o Rosinha. Falaram que o Rosinha é rápido. Vou colocar a mina. A mina estourou o chiclete na cara ali. Ficou com uma cara engraçada. Vou colocar esse... Ah, vou colocar esses dois moleques aqui que parecem personagens de desenho dos anos 80. Dos anos 90. Começo dos anos 90. Aqueles clichês de gruge. Fórmula 1 não quero não. Fórmula 1 passou o carro. Literalmente. Nada acabou ainda não? Se é pra selecionar todo, não precisa selecionar, pô. Vambora. Aí estamos em Paris. Ah, o visual do jogo é mó maneiro pra Playstation, viu? Tá certo que aqui ele fica meio zoado, que ele dá uma remasterizada, né? Então fica diferente do que veria no Playstation. Mas dá pra ver que o jogo no Playstation deve ser mó bonitão mesmo. É, mas dá um choque aqui o carro de polícia. Ergue o outro carro ali e dane-se. Que maneiro. E o jogo é só isso mesmo, né? É destruição. Tá bom. Aí vamos ver como é que vai ser aí. Que a série, o pessoal tá bem no hype, né? Não sei... A série é filme, gente. Eu só vi falando lá. Vi um trailer palhaço. Eu sabia que era Twisted Metal, né? Mas não vi o que que era. Eu sei que vai ter coisa. Né? Do Twisted Metal aí. Um live action. Aí o pessoal tá meio empolgado. Vamos ver se vai dar boa aí. Né? Se eles vão querer dar uma ressuscitada na série. Mas eu duvido um pouco. Porque o... Esse... Nossa, eu já perdi. Esse tipo de jogo, né? De destruição e quebradeira. Isso é muito anos 90, né? É muito anos 90. Né? Hoje em dia, não sei se a galera pira mais por esse tipo de jogo, né? Como eu falei, o Twisted Metal 3, do PlayStation 3, ele é até uma flopada, assim, sabe? Pelo que eu lembro, pelo menos, né? Não fiz pesquisa aqui. Tô jogando casualzão, né? Batendo papo e tal. Mas, pelo que eu lembro, posso estar enganado, mas ele deu uma flotada. Não sei se eles iam ter interesse em fazer outro, não. Mas, às vezes, né? Se a série dá boa, eles podem aproveitar a marca pra fazer série. Filme. Caramba, hein? Explodiu. Nossa, foi o homem em papelão ali que me explodiu ainda. Lazareto. Eu tava pilotando com a da Lógica. Não preciso. Eu acho que com a setinha é melhor. Eu acho que eu consigo andar com o carro reto. Consigo. Caramba. Eu subo aqui na fonte, eu saio voando com a água na fonte, velho. Que viagem é essa? É uma água potente, hein? Essa fonte aqui, mano? Faz os carros voar. Você tá louco? Quantos litros de água, esse negócio que tá jorrando? Será que eu consigo subir na torre Eiffel? Eu acho que vai dar, viu? Pera aí, pera aí. Esquece o combate, que eu vou fazer palhaçada. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. E aí, Diego? O que que tem aqui? Tomara que não dê enjoo. Tomara que não dê enjoo. É o nome do troféu. Dá sim, viu? Tô quase vomitando já. Teleporte. Explodiu. Explodiu. É, é divertido o jogo. Fazer uma baguncinha aí. Dá pra fazer uma baguncinha. Eu acho que é... Eu acho que é aquele tipo de jogo legal pra jogar em locadora, dividindo controle com os camaradas e tal, fazendo bagunça, dando risada. Pra isso, ele deve ser bem maneiro. Ô, louco! Fuzilamos, coitado, na rua, que não tinha nada a ver com a história. Jogar o carro na água. Nossa, velho. Cada coisa que eu faço é errada. Aqui eu ganho troféu. O que é que é isso? Nunca fui tão recompensado por jogar mal na minha vida. Tá bom, tá bom, tá bom. Então tá aí, Twisted Metal. Não dá pra jogar mais porque me deu enjoo. Deu enjoo, deu enjoo, deu enjoo. É, realmente, o fator cinetose do jogo aqui, ó. Uma beleza, viu? Embaralha as tripas que é uma beleza. É legal, legal. Então, comenta aí, né? Quem jogou, tem alguma história aí com o Twisted Metal. se você curtia, se você não curtia. Como eu falei, né? Eu cheguei a ter contato com ele lá nas minhas épocas, só que eu não tinha ido com a cara dele. Eu não joguei... Nunca dei muita bola pra ele. E foi sempre a mesma coisa, né? Às vezes eu peguei pra experimentar, pra ver qual que eu quero. Foi exatamente isso. Eu pegava, jogava 10 minutos e largava. Porque daí enjooou. Dessa vez eu enjoo. Tá bom, então comenta aí pra gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.